GALERA, mais uma vez aqui o Roger Klein, agora com a vez do RU 251 SPIELPANZER RU 251 O tanque light alemão do tier 8, um tanquinho muito apelão Gente, ele é um tanque que vem um tempo atrás já no update, vários updates atrás ele apareceu Meio que inovando os modos que os lights devem funcionar, por quê? É porque a habilidade dele é mais forte? Não É porque ele, sei lá, tem um autoloader de 12 balas? Não, não é isso Ele tem um canhãozinho do capiroto, canhãozinho tier 8, um monstruoso de apelão E também ele é um tanque muito rápido, muito rápido Gente, como esse RU é rápido, eu acho que ele até ganha do lightweight, ele ganha do 390, ele ganha de todo mundo Acho que só o WZ que ele vai pau a pau Só que ó, blindagem desse tanque aqui, esquece Bounce com ele, side scraping, esquece É só se o cara pegar de lado, tentar aqui dar um tiro aqui em você Tipo, qualquer lugar aqui embaixo vai penetrar É muita sorte de ganhar bounce com o RU O RU é o tanque mais papel que tem, que ele literalmente troca a blindagem por velocidade Então esquece a armadura O que eu posso falar desse tanque, gente? Ele é o tipo do tanque que se pegar um T49 T49 não der um one shot nele, que é matar num hit Ele vai matar o T49 Ele vai matar o PL, entendeu? Ele é bem mais rápido que o PL E a arma dele é um pouquinho mais poderosa que o PL, se eu não me engano Mas aqui que tá, uma coisa interessante do RU, que é um negativo Aqui ó, essa aqui é a torre dele, gente Tá vendo? Eu vou colocar a arma como pra baixo no máximo Ele abaixa pra cacete aqui na lateral Só que, eu vou colocar aqui bem devagar, ó Antes de virar, tá vendo? Bem baixo Aí quando ele chega na traseira ele aumenta Ele sobe e depois ele abaixa Vem baixo, vem baixo, vem baixo Aumenta um pouquinho Aqui na frente aumenta um pouquinho E aqui do lado diminui de tudo A gun depression dele maior é na lateral Isso é um defeito, isso é ruim mesmo Por que que é ruim? Porque o 54 PL é baixa inteiro Igualmente em toda a circunferência do tanque Então você tecnicamente pode travar a mira e sair correndo Porque você sabe que você vai sempre estar mirando no inimigo Já o RU não Se ele precisar acertar um cara embaixo atrás Ele vai jogar pra cima o tiro É um defeito dele, né? Acho que fizeram isso meio que pra balancear ele Porque ele é um tanque hiper, hiper apelão Quer ver? Só pra vocês terem noção Penetração dele é 190 Dano de 240 é pouco? Não, não é É muito bom Pra tanque light isso eu considero muito bom Mas, é? Só 240 por tiro? É, porque ele dá 11 tiros por minuto Então ele faz quase 3 mil de dano 2750 de dano por minuto Ah, só se penetrar, Herkline Tudo bem, você sabe que é light e você não vai atirar na frente Você vai flanquear, atirar na lateral e nas costas, né? Então é garantido que você vai fazer isso aqui Se você atirar nas costas e na lateral Aí, reload dele 5 segundos por tiro Com os módulos Máximo de munições 41 É bastante pra um light Calibre 90 Gente, ele usa a arma do Tiger 1 Você acha que tá ruim? Eu acho que não, hein? Com um reload menor que o do Tiger 1 É muito bom View range dele é excelente O rádio dele não é tão bom Isso é um problema da Scout A precisão dele Aqui, a arma dele, gente Padrão alemão Fantástico em tudo Tudo, 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 tudo Só quando mexe o chassi e a torre Porque é muito rápido os dois Então dá pra acompanhar Só que ainda assim, cara Olha quanta coisa boa ele consegue ter É 0.33 de precisão E o tempo de mira, 2 segundos 1, 2, você achou a tira É fantástico isso Pega a batalha 9, 10 e 11 É 11, hein? Motor dele, 630 cavalos Com 24,1 cavalos por tonelada Dá um arranque fantástico Uma velocidade final de 80 km por hora E de ré 24 Excepcional Se sai ruim Terreno duro, médio e macio Ele se sai bem Só se sai bem, né? Seria tipo em asfalto Essas coisas Cidade Mas ainda assim, gente Não se sai tão bem Mas também não é tão terrível Aqui fala que é pra baixo Comparando com os outros Mas ele ainda assim Vai pegar seus 75, 70 km por hora Faz o pivô Isso é bom Freio dele é horrível Ou seja, se você precisa parar Pra não bater em alguém Você vai bater E praticamente, gente É isso aqui O que eu quero só Trazer bem claro pra vocês É a arma dele Confiem na arma desse rapazinho aqui Porque ele é muito boa Assim, Herkline Como eu jogo com um tanque feito de alumínio Eu vou mostrar pra vocês Esse replay foi até engraçado Que eu fiz Explicando pra Larissa Como é que funciona a light E acabou saindo a maestria Dá uma olhada pra vocês verem Que apelação que é esse tanque E lembrando Eu não tinha nenhum módulo Eu não comprei nenhum módulo Nesse tanque ganha maestria Só pra vocês terem noção Vamos lá dar uma olhada Aqui estamos com o replay Do Ru 251 Estamos jogando em Headshare Share 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 Com o dado vermelho O mapa que está sendo A injeção de saco Que só cai ele Mas tudo bem Jogando aqui em Batalha Tier 9 Com Light Tier 8 Eu acho que não podia ser melhor Que isso Vamos dar uma olhada No gameplay É um mapa assim Um bom pra você fazer spot Tem bastante cobertura É um mapa cheio de montanha Eu gosto até desse mapa Mas não na quantidade Que está saindo Que é demais da conta Tipo, não está caindo outro mapa Além desse pra mim Recentemente O que eu considero Desse tanque nessa situação Já que eu não tinha nenhum módulo E eu sei da velocidade dele Esse foi o primeiro jogo Que eu fiz com ele De verdade Esse foi o primeiro jogo Que eu fiz com ele Estava conversando com a Larissa Ah Larissa É um tanque Light Está vendo Como a torre dele vira rápido Olha aqui atrás Na parte de trás Levanta Não tem ganha depression Como funciona o Light Você vai na frente De todo mundo Dá tiro na cara deles E se esconde Está falando dessas coisas Básicas de Light Eu quero que ela comece A jogar um pouquinho comigo Aqui já pegando 60km por hora Numa subida Entendeu Eu tipo Meio que fui no suicídio Para mostrar a velocidade dele Para escapar dos lugares T49 Nunca queria me acertar daqui Ainda mais nessa velocidade Que eu estou Rapidamente Já me esquivo Não fui explotado E vou para cima Desse meio aqui Que geralmente fica muito Tanque pesado Parado De lateral Eu vou usar Estilo Light Agressivo ao máximo Com esse tanque Gente Esse é o jeito Mais agressivo De jogar com o tanque Light E eu queria mesmo Botar para valer Aqui ó A munição Eu deixei bem mal Distribuída mesmo Eu nem me toquei Tanto que foi o primeiro jogo Que eu entrei com ele 13HE é horrível Tipo no máximo 5 E tudo isso aqui Trocaria o resto Para AP ou Gold Geralmente AP dele já resolve Gold é só para furar de frente Um tanque mais forte Olha lá 250 de dano Perfeito O mira super precisa Peguei ali o cara de costas E consegui esquivar Dos outros adversários Sem problema nenhum Deu tiro Saiu O cara Deu tiro no vácuo Eu vejo que a galera Está toda distraída aqui Vou flanquear Usar minha Gun Depression Usar velocidade O meu Reload E começar a formar um dano Olha lá FVzinho Passa de lado Toma na lateral Tudo com a mira travada Gente Nem precisei mirar com ele Não preciso ficar mirando Ele é bem preciso mesmo Trava a mira E tenho como prestar atenção Está vendo Tanto que eu olho para a lateral Eu olho para um lado Eu olho para o outro Eu travo a mira nele E vejo que estou bem perto Lateral Não vai dar balse Atiro Entendeu Olha lá Dei um tiro Dei toda essa volta Já estou carregado faz tempo Vou fazer de novo Aproveitar que o meu time Já deu essa limpa Por causa dessa ruchada Quando eu dei aqui O pessoal se distraiu comigo O meu time conseguiu avançar Agora vou mais aqui No pé do morro Com medo desse WZ Do T49 aqui Para não ser explotado Eu dou ré E ainda assim Na ré Sou mais rápido que ele Sem graça nenhuma Dou um tiro nele Finalizo E agora Que o T34 bate forte Eu fico Ai não, não, não Entra debaixo Da gun depression dele Ele fica distraído Não sabe quem atira E acaba não atirando Em ninguém E morre Ali o Loi Taca fogo No M46 Ali atrás Já dou linha Dali para não tomar Uma snipada Do Loi Que ele vai Meio que igualar Minha vida Dando 50% Fico bem Olha onde eu tomei O tiro aqui Nas costinhas Bem na nuca Isso aqui Meio suspeito Um tiro bem ali Onde realmente fica Amorra Essas coisas Do tanque Sabe Curioso Olha o tiro em movimento Aqui Trava a mira No Tiger 2 Atiro Bem aleatoriamente Passou longe Tudo bem Estou andando Quase 80 por hora Descendo a montanha Grudo Aqui A situação Tiger 2 Distraídaço Trava a mira dele E começa 294 Bala gold Agora Fazer para valer Tem uns pesado Bruto Aqui Eu quero penetrar Os tiros Sei que tem um ST Emil Já mudo Para bala HE Para botar Essa beleza Para funcionar Porque ele tem Uma arma 90mm A bala HE Dela Vai fazer 320 de dano E fora Uhul Balce As duas esteiras Absorveram o tiro dele E esse tanque Nada mais nada menos Está com arma longa Aquela dá 500 de dano Pronto 330 Deve ter matado Uns tripulantes De boa Passo na frente dele Nem deu o reload Outra HE Finaliza Mudo para bala AP E aí está o low Prestando uma atenção No light Bounce Ele estava angulado Atirei Teimoso Aí está o low Pronto Presta atenção Aqui no light De frente não atiro Lateral Atiro 251 de dano Vejo a torre dele Para o outro lado Começa a chegar em mim Toma outro na lateral E vou para trás Não fico atrás Não fico atrás do low Muito perto Para não tomar O Reaming Que a batida dele Podia até quase Arrancar uns 400 de mim Então Eu fico bem Solto e de longe Com ele Aqui o Tiger 1 Se ele ficasse ali Na portinha Ele tomaria Esse snapshot No movimento Monstro Aí Olha que ele recuou Acabou não tomando Tento travar a mira dele Não acho ele ali E acabo achando O pobre do AT7 Aqui Sem chance Nenhuma Dele Consegui escapar dessa Dou vários tiros Do motor dele Aqui 1, 2 Ia dar o terceiro Só que a artilharia pegou Pega fogo Ele O pobre Coitado E olha isso gente Em menos de 6 minutos Do jogo Já está ganho 3 kills Meu Vários Vários tiros Muito dano E agora Só sobrou artilharia Para buscar E dar uma olhada Velocidade Eu saí atrás Do MX-12T Atrás do Super Pershing E Atrás de Muita gente Do Scorpion Também Que é um tanque Muito lento Olha lá Eu estou indo Meus 80 por hora Aqui com as duas esteiras Danificadas Uma velocidade Tremenda Gente Tem muita gente Que elogiou Demais para mim E eu quis tentar Jogar com ele Só botei camuflagem Estava sem grana Para colocar módulo Mesmo Olha lá Acho a artilharia Trava a mira Atiro Pega no chão Elogiei demais a arma E a artilharia Do meu time Me mata Porque sim Porque ela precisa Ela precisava Ter dado esse tiro Ela precisava Ela tem que fazer isso Porque se não fizesse isso Não seria a artilharia Da Totem Um clã Que não é tão ruim O cara me ferrou Olha lá Rapaz Que lindo Maravilhoso Este Foi o final Infeliz que eu tive Com o meu Ru Mas vamos dar uma olhada No resultado da batalha Para vocês verem O estrago que eu consegui fazer Antes dessa Tonta Dessa artilharia Me ferrar Vamos lá dar uma olhada Aqui estamos com Aquele resultado Daquela batalhinha Mostra A minha maestria Spotter Duelista E fogo Por efeito A lista de tanques Que eu atirei Spotei Prejudiquei Basicamente Por exp Eu fiquei com a base De 1337 3565 De dano Eu acho que está bom Para um light Eu acho que está razoável Eu acho que está plausível Nada assim Quer ver o light deles Aqui Tiro 8 Fez 1000 Tudo bem O report detalhado 19 tiros Onde 16 acertaram E 14 penetraram 3565 De dano Recebi 3 hits Onde 2 penetraram E 1 não penetrou Deve ser sido aquele Do E-1000 Que deu na minha esteira A esteira segurou Spotei 6 veículos Para 1.705 De dano Aqui com pagando Usei Infelizmente Eu acabei usando Gold Não prestei a atenção Que estava Selecionado com gold Ainda fiz um lucro De 48 mil Lucrinho bom Para um light Só que perdi gold Isso é ruim Base de A experiência de 2006 De exp E Um jogo Sensacional Com o meu Ru Primeiro jogo com ele E já saiu a maestria Então pessoal Esse foi o jogo Que eu fiz com o Ru O Tank Review Do Ru Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Já sabe Daquele like Compartilha E fiquem ligados Que eu estou quase chegando Nos mil inscritos Hein galera Estou quase chegando Hein Vamos ver se eu chego Antes do meio do ano Hein Aí vai ser monstro Muito bacana Agradeço a vocês E todo o apoio Então Fiquem ligados E até a próxima